Quatro, vamo, cinco, vai, seis, tem que sentir o que a gente tá fazendo, tem que tentar mentalizar a contração Bora, 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 bora Pensaram que não ia ter treino hoje de novo? Vamo dar um treino hoje school e esmagar o peitoral aqui na minha garagem Vamo lá Então a gente vai começar o treino de peitorais, começar com o supino inclinado Vamo fazer um aquecimento da parte do peitoral, da parte do frontal de ombro E depois vamos prosseguir com os outros exercícios de peito E no final, a gente vai fazer um pré-estimulo de frontal de ombro também Então, a gente tá fazendo série de aquecimento, sem a contagem ainda E a intenção é o que? Ir aumentando a carga, a gente vai fazer uma pirâmide, né? Progressiva, aumentando a carga e diminuindo o número de repetições E uma dica muito importante, pessoal Presta atenção aqui no movimento que ele tá fazendo Muita gente lesiona o ombro, rasendo o treino de peito devido a inclinação, entendeu? Os ombros não fazem uma linha de 180 graus Tem que ter uma leve inclinação, uma variação de mais ou menos 15 graus Pra que a força não seja aplicada nos ombros 1, 2, 3 e... Vamos! Ei, peraí! Vai! Vai ter rico, bebê! Vamos! Força! 1! Vai! Vamos! 2! Vai! 6! Não deixa o pessoal vencer você não! Vai! 4! Vamos! 5! Vai! 6! Tem mais sorte que ele! Vai! 7! Vamos! Vamos! 8! Vai, vai, vai! 9! Mais uma! Vamos! 10! Bastante! Bora! 1! 2! 10! Então, o Yadkin estava comentando que perto de finalização, a força parece que vai embora, né? Devido a restrição calórica, devido ao cansaço do maior intensidade e maior frequência de atividades aeróbicas E a gente estava falando que o importante é a gente tentar manter uma carga, né? Mesmo não aguentando, mesmo achando que está pesado, a gente tem que manter um treino com intensidade e com a carga É a carga máxima dentro daquilo que você pode naquele momento Porque assim, quando você está em finalização, é como ele falou Você, consequentemente, acaba perdendo força E aqui, ó Aqui tem 100kg Mas ele já pegou 240kg no supino, então Eu tenho registrado na minha época de atleta de arremesso de peso A execução de 6 repetições com 220kg de carga Só que uma grande diferença do fisiculturismo pro treino de força O trabalho do fisiculturismo é um trabalho que a gente vai prezar mais a contração A execução perfeita do exercício E o trabalho de força é um trabalho neuromuscular É um trabalho neuromotor, entendeu? Então, você vai ver atletas que tem força, mas não tem volume Entendeu? A força não está diretamente proporcional ao volume muscular E sim, é uma capacidade neuromotora Então, jamais associe um atleta de fisiculturismo a levantamento de peso A pegar muita carga, porque esse não é o nosso objetivo O objetivo do fisiculturismo é cultivar um físico Isso, construir músculo, né? E é o mais importante pra gente É até o peito Bora, pode saltar Vai Uma, vamos Vai Duas, vamos Três, vai Quatro Vamos Cinco Vamos Cinco Vai 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 Mais um Vai Mais uma Vai Bora Bora Continторos Diretos Quem tu errou Bora 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 Então Coce Laute Só Quite I Imm Dois 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 By Então pessoal, o supino reto é um dos exercícios mais completos para o peitoral, abrange todo o grande peitoral e pega um pouco do frontal de ombro e o tríceps também. É um exercício que cria estrutura, tanto que nos esportes de base, os exercícios básicos são o agachamento, o supino reto e o levantamento terra. Tem 160? Tem 79kg de cada lado. Tem 79kg de cada lado, mais 20kg da barra, 160kg mais... 160kg, é mais 160kg um pouquinho com a barra. Essa barra é maior ainda. Uma, vai, duas, bora, vamos, vamos, vai, tapa, vai, 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 vai. Vem, só se vai, vamos, foi, vamos, vai, bora. Duas, vamos, vamos, força, três, vai, bora, bora. Olha só, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai conjugar, a gente vai fazer o supino, né, que é um exercício mais completo. Completo, ele pega mais... A gente vai bolar dor. E depois a gente já vai que tá com... A gente vai fazer o crucifixo. O ideal é fazer um completo depois do isolador, né? Sim. Não é isso? Na verdade, sim. Assim, tem gente que acha que é melhor fazer o isolado depois do completo. O isolado depois do completo? É, porque, tipo assim, o isolado ele acaba pré-exaurindo a musculatura pra depois jogar o completo. Tem gente que acha que é melhor fazer o completo porque você consegue botar mais carga e você consegue, tá ligado? É, mas quando a gente fizer o isolado, vamos pensar aqui, a gente faz o isolado, vai fadigar o músculo. Quando a gente for fazer o completo, em vez de um foco no músculo, a gente vai focar nos outros músculos auxiliares, né? Então vamos fazer o isolado, não, fazer o completo e depois o isolado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora, 8, 9, 10... Vamos lá. A ideia é fingir que tinha alguma coisa que a gente queria esmagar. Isso. Isso. O movimento tem que ser uma conexão da mente com o músculo. Não adianta fazer por fazer o movimento. A gente tem que sentir o que a gente está fazendo. Tem que tentar mentalizar a contração. Por isso que muitos fisicultores faziam meditação, até o próprio Arnold Schwarzenegger. Ele tentava focar no poder da mente, no poder do pensamento. Na contração, você sentir. Ter aquela consciência corporal. É difícil, eu assumo que eu não tenho ainda. Realmente com 10 anos de treino. Mas sinto que a cada ano que passa, minha consciência corporal melhora um pouquinho. Mas ainda não está longe de estar perfeita, de estar boa. Então pessoal, como a gente treina o peito e trabalha bastante, acaba trabalhando a parte frontal do deltoide. A gente vai terminar o treino com um exercício de ombro, que foque a parte frontal do ombro. E aí? E aí? E aí? Bora! Isso! Bora! Isso! Bora! Ei! Ei! Fechou? A CIDADE NO BRASIL